Olá, bom dia, bom dia meus seguidores, deixa um bom dia, uma boa tarde para vocês aí, vocês já vão se inscrevendo no canal, o nome do canal é N.T. em Ação, se inscreve, deixa bastante like, olha aqui pessoal, vê que coisa mais linda pessoal, entendeu, coisa mais linda top aí, olha, que beliscão pessoal, entendeu, olha aí, eita, dou a retada, vocês já vão se inscrevendo aí no canal, o nome do canal é N.T. em Ação, essa aqui pessoal, se chama a galinha d'água, entendeu, eita lá, vocês já vão se inscrevendo no canal, assina o sininho, deixa o teu comentário, deixa bastante interessante, deixando meus abraços aí para todos os meus companheiros que é inscrito, e aquele que não são, entendeu, nos ajuda aí no canal aí pessoal, pessoal, olha o seguinte, vamos ajudar o canal a crescer aí pessoal, ajuda o canal a crescer aí, entendeu, bastante interação, você ajuda o canal a crescer aí pessoal, não falta vídeo para vocês não, entendeu, deixa meus abraços aí para Dequinho, Nenka, Efraim, Dequinho, entendeu, Ju, os colegas deles lá do quartel, vocês já vão se inscrevendo no canal, compartilhando, deixa meus abraços para todas as minhas famílias aí, entendeu, aqui pessoal, coisa bastante interessante pessoal, enquanto tem outras pessoas aí que pessoal, que pega um pássaro desse, pega, desse, mata, come, desse, nem sítio pessoal, sempre assim, mata uma verba desse negócio assim, mata um passarinho, uma coisa e outra pessoal, entendeu, mas um pássaro desse pessoal, isso não é para matar e passar a alimentar a coelhão pessoal, bicho silvestre, entendeu, bastante interessante para a gente aí, entendeu, olha, mais dói pessoal, dói de verdade o beliscão dela, entendeu, deixa meus abraços aí para todos os pessoal de fora aí, vocês já vão se inscrevendo, deixando aquele likezinho, aquele joinha, entendeu, se inscrevendo no canal, ajudando o canal a crescer pessoal, olha para aí pessoal, me cagou todinho agora, me cagou, me cagou todinho, olha para aí, olha lá da guerra, olha aqui pessoal, coisa mais linda, eita, aí, coisa interessante, ela se alimenta pessoal, ela se alimenta de feijão, dendê, gente desse, é, milho, disse, bastante interessante aqui pessoal, isso aqui é uma, vou soltar pessoal, viu, deixa meu abraço aí para o Diogo também aí, todos os pessoal aí, aí, disse, bastante interessante, fazer a soltura dela pessoal, disse, bastante interessante, não matar, não destruir, sempre prevezar pessoal, prevezar a natureza, os animais, cuidar pessoal, enquanto outras pessoas aí, que faz vídeo para o YouTube aí, vai mostrando aí, matando tudinho, disse, são coisas pessoal, que, às vezes, se você não tiver um pé de carne para comer, tudo bem, disse, mas, não precisa disso não pessoal, se você matar um pássaro desse para se alimentar, se fosse um boi, que desse para o cara para se alimentar 15 dias, um mês, tudo bem, mas você matou, só dá para duas pessoas a puxar, disse, aí não precisa pessoal, só alimentar para matar um pássaro desse, pássaro silvestre, matar para se alimentar pessoal, não precisa disso, entendeu, deixa um bom dia aí, aí, conde, tamo junto aí meu filho, tamo junto aí, um alô aí, você e sua família aí, disse, vocês já vão se inscrevendo, aí, vídeo bastante top aí, eita, solta meu dedo rapaz, disse, vai ser interessante pessoal, olha lá, o soltar, olha, olha pessoal, bom dia pessoal, boa tarde, uma boa noite para vocês pessoal, até lá.